Ora, sinfona, dispara o meu coração Tocas a bumba no arraia do cidadão Vem, quadrilheiros, pro meu povo se alegrar Céu estrelado, hoje tem festa no meu arraia É nessa festa que eu vou tentar dançar com amor Vai ser pura emoção, valorizando talentos Promovendo movimentos, aberta coração Cultura da gente, vamos resgatar E a tradição valorizar Vem homem, mulher, no arrasta-pé É aqui que eu vou ficar Dia 9 começou lá no Vista Alegre Depois três dias de festa lá no Santa Cruz Dia 15 com Toninho e Cia, Salzoeira E ele, o forrozeiro do Brasil, Adelmário Coelho Dia 16 tem a Zera Pitanga, Manos do Sucesso e Cabiá com Rapadura Dia 17 tem Cacau com Leite e a Musa Solange Almeida E não acabou não A Forrosada vai pelos bairros com os artistas mais porreta da região Até o dia 14 de junho Pode comprar sandália nova pra gastar no Arraiá do Cidadão Eita! Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães Tá bom não, tá é arretado de bom